Paz, meus queridos amigos e irmãos, o Érico Soares aqui. Antes do vídeo principal aqui, deixa eu dar um recado a vocês. Esse é o canal 2, o Érico Soares Oficial 2. E eu quero investir nesse canal aqui porque nós que temos um canal que às vezes afronta algumas coisas, afronta alguns falsos profetas e temos opiniões políticas formadas, nós corremos risco constantemente de ficar sem o canal. Então eu quero pedir a vocês, por favor, que talvez está me vendo pela primeira vez, se você quiser conhecer o canal Érico Soares Oficial, que é o canal oficial mesmo, o primeiro canal, digita aí o Érico Soares Oficial. Do jeito que está aqui, no nome desse canal, se só você digitar, você vai ver um canal de 130 mil inscritos. E vê todo o trabalho lá. Se você gostar, vem aqui e se inscreva. Se você não quiser ir lá, não perder tempo para ir lá, eu te peço que, por gentileza, deixe a sua inscrição aqui, deixe o seu joinha aqui. O que consiste o meu canal? O meu canal consiste em falar da palavra, pregar contra os falsos profetas e também postar vídeos como esse, que eu vou postar hoje para você ver aí. Então já se inscreva, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário. A hashtag, Bolsonaro ou Cabo da Ciolo? O vídeo que eu vou colocar hoje, eu vou colocar com a entrevista do Cabo da Ciolo com Antônia Fontenelle. Ele fala sobre Bolsonaro, o que ele acha do Bolsonaro, qual é a relação dele com o Bolsonaro. Eu quero que você veja esse vídeo aí. Se a intenção nossa é colocar um político evangélico ou que acredita em Deus na presidência, Por que escolher Bolsonaro ao invés do Cabo da Ciolo? Na minha concepção, nós vemos no Bolsonaro uma pessoa mais capaz, mais capacitada ao cargo de presidente do Brasil. Mas eu não me assustaria e eu não ficaria escandalizado se um dia o Cabo da Ciolo subisse a rampa do Planalto como presidente da República. Eu até acredito nele, sinceramente, como um homem de Deus, que ora, que busca. Porque se você for ver toda a entrevista dele com Antônio Fontenelle, ele fala de Deus. A cada palavra dele está lembrando de Deus, está falando do Espírito Santo de Deus. Ele é tido como louco. Quem sabe, talvez, como Enéas foi tido como louco. Vamos olhar mais para esse homem como um futuro presidente do país. Deixo claro a vocês aqui agora que está chegando esse canal. Eu sou adepto da direita. Não sou, não idolatro político nenhum. Mas, no entanto, eu estou com Bolsonaro. Mas se um dia o Brasil quiser colocar o Cabo da Ciolo na presidência, a permissão de Deus, eu sei que Deus vai fazer um grande reboliço. E, quem sabe, o verdadeiro avivamento virá quando ele for presidente do Brasil. Para Deus, não há nada impossível. Então, para não prolongar mais a conversa, eu quero pedir a vocês agora que vejam esse vídeo. Que Deus abençoe muito a sua vida. Não esqueça que ele, me dá uma força nesse canal. É um canal novo, um canal que está saindo do forno agora. Mas, eu creio no nome de Jesus, que vai ser maior do que o primeiro. Que o nome do Senhor Jesus Cristo vai ser glorificado através desse canal. Ô, Carmo, olha, quando as pessoas souberam que eu ia entrevistar, você fala assim, olha, pede para ele falar da nova ordem mundial. Mas, também, tem muito jeito de falar assim, ah, eu estou triste porque ele se virou contra o Bolsonaro. Mas, eu vejo que você concorda com muitas coisas, né? Você falou que tem um carinho imenso por ele. E, você concorda com muitas coisas que é o que ele pregava, que era a coisa. Não podemos ficar em casa, que as pessoas vão morrer de fome. Tem que sair, tem que se cuidar, mas não pode ficar em casa, que vai morrer de fome. Isso é uma coisa que você pregou aqui também. Mas, se eu não perguntar da nova ordem mundial, o povo me mata depois. E, que eu vi você falando também no Danilo, lá atrás, que a maçonaria, a iluminati, são pessoas que dominam o mundo. E, aí, você não vai deixar de falar disso aqui no nosso canal. Olha qual a grande verdade. Bolsonaro, eu, primeiro, quero deixar uma coisa bem clara. Após a eleição, eu estive com o Bolsonaro. Agora, seis meses atrás. Fui lá falar o que para ele? Fui dar uma mensagem para ele divina. Primeira mensagem, presidente. Recebeu você direitinho? Recebeu, recebeu com um bom carinho. Obrigado aí, presidente. E eu fui lá e falei para ele o seguinte. Presidente Bolsonaro, vigia com a bancada evangélica, que de Deus não tem nada. Foi a primeira mensagem. Vigia, que de Deus não tem nada. Foi a primeira. Segunda mensagem. Morão, que é teu vice, que você permitiu, que você se alinhou com ele, é grau 33 da maçonaria. Ele quer a tua cadeira. Então, tu vigia também. Falei para ele. E a terceira mensagem, ninguém tinha falado, falei, ó, o Sares, da Amazônia, do Ambiente, vigia com esse varão também, meu irmãozão. Vigia com esse varão. O que eu quero dizer aqui? Bolsonaro, primeiro, ele nunca falou que ele é evangélico. Ele sempre falou que ele é católico. O Bolsonaro, ele não tem conhecimento da palavra. Ele não é uma pessoa que lê e tem conhecimento da palavra. O Bolsonaro, na verdade, o erro foi ele ter se alinhado com a maçonaria. Foi ele ter sentado com a família Rockefeller em 2017. Com isso, eu não posso andar. A minha proteção é divina. A partir do momento que eu sento na mesa desses homens, eu deixo de ter minha proteção. As pessoas falam assim, Daciolo, como é que você fala de nova ordem mundial, de maçonaria, de iluminati, de como é que você fala nisso? Eu me garanto no Deus que bota aqui o fôlego de vida. É mais ou menos quando você é criança, você vai jogar bola, e aí você está brincando lá no futebol, e um cara mais velho chega lá e te tira da quadra, te dá uns cascudos, você vai para casa chorando e vai falar com quem? Eu vou falar com o teu pai. E quando você avisa do teu pai, você volta, o pai pega o filho, volta lá e quer saber quem deu o cascudo no filho. Não é assim que funciona? Mexeu comigo, eu falo com o meu pai. E o meu pai que eu estou falando é o criador. O fôlego de vida está na narina. Eles sabem quem eu sirvo. Eu não estou à venda. Acabou a eleição, eu não aceitei nada de ninguém. Eu não estou em cadeira nenhuma. Eu não estou em partido nenhum. Eu estou aguardando no Senhor o que Ele quer. Eu não quero política pela política. Se eu quisesse política pela política, eu vinha candidato a deputado federal e continuaria no poder. Eu quero a transformação da minha nação. Eu quero anunciar reino. Eu quero dizer que o teu corpo é templo. Eu quero dizer que você é uma igreja. Eu quero dizer que Ele está de braços abertos para pegar você e vir cá, meu filho. Ele ama os pecadores. Ele não está de acordo com o pecado, mas Ele ama os pecadores. E Ele fala, quem não tem pecado, o que atira é a primeira pedra. Nós estamos em busca de santidade. Nós estamos em busca de conhecimento. Eu venho aqui, uma das mensagens que eu tinha que colocar, eu falo assim, Varoa, você é especial. Quando você verbaliza Jesus como o salvador e libertador da sua vida, não quer dizer que você vai andar com uma bíblia embaixo do braço de terno e gravata e você está salvo. Eu tenho pavor da maioria que usa a bíblia aqui. Olha, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Tem um montão de pessoas que estão de short, sem camisa, descalço, que está melhor do que muitos que estão dentro da igreja. Ah, por que, Daciolo? Porque é muito claro. Ele falou, olha, sou o Criador do céu, da terra, não habito em templo feito por morro de homens. O teu corpo é meu templo. A palavra do Senhor vai mostrar que as pessoas vendiam tudo o que tinham, colocavam as pés dos discípulos e estes distribuíam tudo de acordo com a necessidade de cada um. Não tinha ninguém necessitado no meio do povo. Hoje esses camaradas estão criáticos, helicópteros, com mansão, com sítio, com fazenda. Isso é de Deus aonde? Aonde que tem Deus nisso? Está repreendido e o povo está cego por falta de conhecimento. A palavra de Deus fala assim, o povo perece por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, voltando para cá no plano espiritual, quando a pessoa que está nos ouvindo aqui agora, ela verbaliza, e aí eu faço aqui um apelo de você entregar a tua vida ao Senhor Jesus, só para lembrar, letra J de Jesus, e aí vai ficar para o próximo debate, é de 1500 para cá. Então eu quero dizer para você que Iausha, Iau, é real e é verdadeiro, mas isso fica para outro tema, está certo? Mas vamos aqui. Eu vejo as pessoas falando esse dialeto aí. É muito real, outro tema, assim como a palavra Senhor. A palavra Senhor para a nação é um pronome de tratamento, Senhor. Mas busca a origem da palavra Senhor. É Baal. É um dos adorais, é um dos piores de todos, Baal. Entendeu? Mas, meu irmão, o Pai, o Criador, quando sai qualquer coisa da tua boca, antes de sair, ele já sabe tudo. Gente, então não pode, não deve falar, o Senhor é meu pastor? Não, Varou, não, Varou. Você pode falar, tudo é permitido, nem tudo é convém. Eu quero dizer para você aqui, continue falando sim. Quando eu falasse, agora eu falo o quê? Continue falando sim. Deus é meu pastor? Olha, a palavra Deus, ela vem de Zeus. Zeus também era outro Deus pagão. Deixa eu falar, só para conhecimento aqui. O que sai... Ó, Zema, esse é o negócio, a gente pede errado, depois se lasca e não sabe por quê. Não, Varou, está pedindo certo. Ó, aguardem todos, que quando você sai do teu coração, antes de você pedir, Deus já sabe o que você... É, Deus conhece o coração da gente. Ele fala que tudo que você pedir em oração, se você crer, você recebe. Sim. Ele fala, pede-vos, será dado, buscar, encontrarei, batei-vos e a porta-vos será aberta. Eu quero falar que quando você abre teu coração e pede para ele entrar, o plano espiritual ouve, você passa a ter a marca, ele não pode te tocar. Quem? O mal não pode te tocar. Não nos deixe cair em tentação e nos livra de todo o mal. Isso está no Pai Nosso. Então, tentação existe e o mal também. Só que tem um Deus vivo que sofreu por mim e por você, que levou o pecado da humanidade, pela humanidade e salvou a humanidade e veio na carne para falar assim, ó, vocês podem ir daqui e superar isso tudo também. As pessoas ficam perguntando o reino, que eles também não querem ensinar isso para o povo, nem falam. Tem determinado momento, pergunto para Jesus sobre o reino de Deus. E aí, Jesus, e o reino de Deus? Aí, Ele fala assim, ó, o reino de Deus, Ele não é de forma visível. Você não vai dizer, aqui está Ele ou ali está Ele, porque o reino de Deus está dentro de você. Então, o reino está dentro de você, barulho. A oportunidade da forma que você fala com Deus. Você está aqui, as pessoas estão te vendo aqui, você ri, você se alegra, mas você tem problemas também. Sim, né? Você dobra para o teu joelho para entregar o teu pedido e a tua fala com Deus. Todas as vezes que você faz isso, Ele está te ouvindo. Você nunca está sozinho. E é o melhor para você conversar. Tá, meu irmão? Eu quero deixar frisar isso. Eu sei que o tempo está avançado. Não, não está não. O tempo é nosso, amor. Aqui que manda a gente. Se a gente quiser... Ó, gente, vamos ficar aí, ó. Café da manhã aqui, vamos acordar, a gente está falando com o Tati. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma outra coisa que você estava falando...